O filme da Liga da Justiça está chegando, e um dos maiores, se não o maior mistério quanto a esse novo título, é Como Superman irá voltar? Se você acompanhou os filmes anteriores, sabe que Superman sacrificou a sua vida durante a luta contra a criatura Apocalipse em Batman vs Superman A Origem da Justiça. A morte do Superman sofreu consequências significativas, como a mudança na visão distópica que Batman tinha, em Amanda Waller resolver criar o Esquadrão Suicida, e até em Batman e Mulher Maravilha decidirem se unir e reunir aliados para o que sabemos que será a Liga da Justiça. A questão é que sabemos que Superman estará no filme da Liga da Justiça, mas já que ele está morto, como será que ele vai voltar? Quem acompanha os quadrinhos da DC com certeza estava esperando que a morte do Superman não seria definitiva. Isso é claramente uma adaptação da aclamada saga A Morte do Superman, onde o herói deu a sua vida para enfrentar o Apocalipse em uma luta mortal. Nos quadrinhos, Superman ficou um tempo morto até retornar na saga O Retorno do Superman, onde ele foi salvo pelo Erradicador ao ter o seu corpo colocado em uma Matrix de regeneração na Fortaleza da Solidão, o que eventualmente trouxe Superman de volta à vida. Com base nisso, podemos supor que algo semelhante irá acontecer ao Homem de Aço no cinema. Porém, no universo estendido da DC nos cinemas, não temos um Erradicador e nem uma Fortaleza da Solidão, então provavelmente o herói não retornará da mesma forma que os quadrinhos. Como será que isso irá acontecer então? Vamos ver algumas possibilidades. 1. Ele será revivido pelo Darkseid. Há um forte rumor indicando que Superman retornará a princípio como um vilão. Segundo essa teoria, o herói teria sido de alguma forma revivido por Darkseid e sofreria lavagem cerebral para se tornar um servo dele. Algo que remete a essa teoria é o sonho barra suposta premonição de Batman no filme Batman vs Superman, onde a Terra está repleta de parademônios, o herói lidera uma resistência e Superman está aparentemente liderando o exército inimigo, tratando Batman como inimigo e aparentemente o culpando pela suposta morte de Lois Lane. Sabemos que, em parte, o sonho está correto. As forças de Darkseid realmente atacarão a Terra. De alguma forma, talvez graças ao Lobo da Estepe ou Lex Luthor, Darkseid adquiriria o corpo do Superman, o ressuscitaria com a tecnologia de Apokolips e inseriria nele memórias falsas da morte de Lois e de que os heróis da Terra são inimigos. Isso nos levaria à situação do sonho de Batman. Porém, como Batman agora sabe desse futuro, ele conseguiria o prevenir e, talvez com a ajuda de Lois, conseguiria fazer Superman retornar à sanidade e, aí sim, o herói retornaria completamente e assumiria seu lugar de direito na Liga da Justiça. Usar Lois para trazer o herói de volta também remeteria ao que o Flash disse ao Bruce na cena em que ele surge do futuro, onde ele diz que ela é a chave. Provavelmente, Lois será a chave para tirar Superman do controle de Darkseid. 2. Usando a tecnologia da nave kryptoniana e com uma ajudinha do Batman Essa teoria remete aos quadrinhos. Como dito antes, nos quadrinhos, Superman foi revivido quando seu corpo foi levado pelo Erradicador para uma Matrix de restauração na Fortaleza da Solidão. No filme podemos ter algo semelhante, porém, com algumas substituições. A nave kryptoniana vista em Homem de Aço e em Batman vs Superman já praticamente havia assumido o papel de Fortaleza da Solidão, sem contar de que foi lá onde Lex Luthor converteu o corpo morto do General Zod no Apocalipse. A nave pode muito bem possuir uma câmera de restauração escondida em algum lugar ainda não explorado. Agora, quem seria aquele que levaria o corpo do Superman para lá? O Batman, é claro. O morcegão poderia muito bem assumir o papel que nos quadrinhos é do Erradicador. Mas como isso seria possível? Nos trailers, tem uma cena em que vemos Bruce Wayne olhando um holograma. Enquanto o primeiro pensamento é que a imagem que ele está vendo seja do Superman, a silhueta fez muitos acreditarem ser a Supergirl. Para quem não sabe, existe uma história em quadrinhos oficial que serve de prelúdio para o filme do Homem de Aço, e nele é revelada a história dessa nave kryptoniana e como ela foi parar na Terra. Acontece que essa revista nos revela que a nave pertencia a Kara Zor-El. Isso mesmo, nesse universo a Supergirl é quem pilota essa nave. Sabendo dessa informação, podemos supor que Batman explorou a nave e lá encontrou registro sobre Kara, provavelmente esse holograma do trailer. Talvez esses registros lhe deem informações de como se ressuscitar kryptonianos, o levando à ideia de tentar reviver o Superman. Como sempre, Batman manteria isso em segredo e Superman seria uma arma secreta dos heróis. Em um dos trailers, temos a cena em que Alfred está conversando com quem supostamente é o Superman. Se realmente for ele, podemos supor que Batman contou sobre o processo de reviver o Superman ao seu fiel mordomo, e agora Alfred está passando as novidades ao herói antes que ele parta para se juntar aos heróis em combate. Terceira e última, Superman não morreu. Podemos supor que, apesar de tudo indicar que sim, Superman não morreu de fato. Na cena final de Batman vs Superman, vemos por breves segundos a terra que tocava o caixão do herói se mexer, indicando o retorno do herói. Zack Snyder, diretor do filme, alegou que esse ocorrido é mais simbólico, uma forma sutil de dizer que o herói iria voltar, mas não indicava necessariamente que era naquele momento. Porém, podemos supor que isso possa indicar que, de fato, o herói continua vivo, e que, de alguma forma, se curou das feridas mortais que adquiriu, e talvez esteja em animação suspensa enquanto seu corpo se regenera lentamente. Agora, nos baseando nas habilidades do Superman, se isso for verdade, provavelmente só será possível através de um contato constante com a luz do sol amarelo. Então, se Superman realmente está vivo e se regenerando, provavelmente alguém o tirou do caixão, e se for o caso, fez isso sem ninguém perceber, já que aparentemente todos acham que Superman ainda está morto. Se for o caso, quem seria essa pessoa? Podemos supor que possa ser o Batman, de uma maneira semelhante ao tópico anterior. Ele pode ter descoberto das capacidades regenerativas dos kriptonianos, e desenterrou o Superman em segredo pouco depois do funeral, e o manteve escondido, deixando-o se recuperar, enquanto ele e Mulher Maravilha reunissem a Liga da Justiça. Uma vez que ele se recuperasse por completo, ele bateria aquele papinho com o Alfred que vemos no trailer, e depois se juntaria aos heróis. Se acha isso pouco provável, voltemos aos quadrinhos. Se essa possibilidade for real, isso remeteria a uma cena clássica da HQ Cavaleiro das Trevas. Na cena, Batman havia sido dado como morto, e durante seu funeral, Superman vê a Robin, Carrie e Kelly. E ao aguçar sua super audição, o herói ouve os batimentos cardíacos de Bruce, indicando que o herói ainda estava vivo, e que Carrie estava lá para desenterrá-lo depois que todos saíssem. Assim, Batman entre aspas voltou dos mortos, e enquanto ele se recuperava, todos ainda acreditavam que ele estava morto. Podemos supor que algo assim também pode acontecer nos filmes, só que ao invés do Batman, quem se revelaria vivo seria o Superman. De qualquer forma, o fato é que sabemos que Superman retornará e assumirá o seu lugar de direito na Liga da Justiça. Será que uma dessas hipóteses está correta? Comenta aí. E é isso aí, galera. Esse foi o mais novo vídeo de teoria, uma teoria que muita gente acaba falando na internet. Eu acredito que você, se você é fã da DC, com certeza você está pensando em como Superman pode voltar no filme da Liga da Justiça. Você não sabia que Superman vai voltar na Liga da Justiça? Pô, cara, ele está nas fotos promocionais. Se você não sabia disso, se você não acompanhou as novidades, e não sabia, pô, desculpa aí. O que você achou dessas teorias? Achou que elas fazem sentido? Qual dessas três possibilidades que eu citei nesse vídeo, você acha que é a mais provável? Comenta aí pra eu saber, beleza? Não se esqueça de clicar no gostei aí, pra ajudar na divulgação do vídeo, e também pra você receber mais recomendações do Tentáculo. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Se você já foi inscrito, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. E nos siga nas redes sociais, beleza? É isso aí, galera. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí Obrigado.